É isso aí galera do Companhia Art Show, aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal, vamos mostrar um pouco da loja pra vocês. Vamos entrando aqui, vamos olhar ó, todas as rações da Royal Canin, linha específica para todas as raças. Temos a linha da Premier Completa também, a linha da Total Equilíbrio, a linha da Eucanuba, é... Golden, Bravo, Max, Astro, Dogshall, Pedigree, Natural, Tutano, Grand Plus e inúmeras marcas pra você. A linha de petisco, shampoo, perfume, é... Correntes, enforcador, gancheira, pra você passear com seu animal, pra você pendurar na grama lá. É... Ração de gato da linha Golden, Afroche, Indoor, Leroy, a linha inteira de petisco. Agora a área de pássaro aqui ó, completa pra vocês, a linha da Nutrópica, pra todas as raças específicas. A linha para pássaros, roedores, é... Bebedor, comedor, um mundo de novidade, um mundo pet. Brinquedo pra calopsita, escadinha pra calopsita. Temos também semente de hortaliça, para você plantar na sua residência. É... Temos rações prêmio pra cachorro, prêmio, super prêmio, de sacaria, é o melhor preço da cidade. Você falando que viu, é... Esse propaganda agora, você ganha um brinde na hora. Ó, gaiolas de hamster, é... Calopsita, trinca-ferro, sabiá. Temos inúmeras novidades, casinhas de plástico, de madeira, uma linha completa de medicamentos. A linha por onde pulga e carrapato completa também. Os bifinhos, que é o petisco, as guia, as coleira, escovinha. É isso aí, Thiago. Hoje aconteceu mais uma feira, aqui no Pet Shop Pantanal, na Avenida Mandacaru. O Companhia Art Show teve presente, e vocês vão conferir sábado que vem. O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Grande Maringá. No contorno sul 8317, com o telefone 3255-2065. E na Grande Avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando o bem-estar do seu animal. Vai!